Alô, meus irmãos, a paz do senhor pastor Moabéu. Acabo de chegar de uma longa viagem e vou fazer um vídeo e vou explicar a vocês por que falo o que falo. Mas antes, eu gostaria de ler na palavra de Deus São João capítulo 3, versículo 36, que diz Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Palavra do senhor. Meus queridos irmãos, há pessoas que já copiaram meus vídeos e sempre pedem permissão para usarem meus vídeos e eu não tenho problema nenhum com isso. Também já pegaram meus vídeos, fizeram cortes e tal, e também não tenho problema, desde que a pessoa haja profissionalmente. E às vezes, pessoas me perguntam o que falam, o que falam. Olhem, meus amados irmãos, quando eu cheguei neste país, a primeira coisa que eu fiz foi ter a minha documentação para viver neste país. Não fiquei um dia ilegal. Depois, fui preparar a minha documentação como juiz de paz e aconteceu uma coisa interessante. Eles me disseram, olha, você terá que ser apresentado pela Assembleia de Deus americana. Acontece que eu não sou membro da Igreja Assembleia de Deus americana e sem isso é impossível, disseram. Eu peguei todos os meus documentos e fui à corte. Todos os meus diplomas. E quando lá cheguei, eu novamente me apresentei, disse, eu quero ser juiz de paz. Ah, quem lhe apresenta? Eu, eu estou me apresentando. Não, você não consegue, diz a secretária. Contudo, eu vou lhe enviar para o juiz. Quando eu cheguei na presença do juiz, o juiz olhou a minha documentação e fez só uma pergunta. É você? Eu disse, sim, excelência. Ele disse, compre os selos. Quando eu fui comprar os selos, a secretária disse, como é que pode? Como é que pode? Porque eu também tinha urgência, porque eu tinha um casamento para fazer. E assim, eles me deram a documentação e eu sou juiz de paz permanente até o dia que eu saio desta vida. É indefinido. Não tem prazo. E depois de trabalhar muito na igreja, por anos e anos, aconselhando casais, fazendo casamentos, pregando, a gente vai obtendo uma certa experiência, uma certa tranquilidade sobre aquilo que faz. Mas vêm pessoas novas que não têm nenhuma formação teológica. A gente percebe. E juntam um grupo de pessoas que admiram por ele ser jovem ou por ser rico ou uma coisa ou outra. E eles começam a querer fazer alguma coisa para trazer notoriedade, para serem diferentes. Mas acontece. Até aí, tudo bem. Mas eles começam com seus discursos a maltratar pessoas. A maltratar pessoas. E as pessoas começam a gemer. Porque não há quem as defenda biblicamente. Ora, a Bíblia diz assim que se a mulher crente ou o homem crente tiver um filho com descrente, o filho é santificado. Ora, se o filho é santificado, ele está salvo, não está? E a mãe dele que trouxe ele ao mundo, ela não é santificada? Isso é uma falta de raciocínio. Uma mãe santificada ou um pai santificado traz um filho santificado ao mundo. Mais tarde, ele poderá até perder-se. Mas ele é santificado. Isso é o que diz a palavra. Mas eles não querem raciocinar. E a parte que mais perde são as mulheres. Algumas mulheres, eu ao defender uma irmã que estava passando uma tribulação muito grande com um pastor que fica pregando estas coisas, elas combatem. Minha irmã, eu vou falar de um modo bem claro que você vai entender. vassoura nova varre bem. Casamento novo é uma coisa. Eu já estou indo para os 50 anos de casado. Eu posso dizer alguma coisa? É. Estou há 69 anos na igreja. Eu posso dizer alguma coisa? Já vivi alguma experiência? Agora, a pessoa casa ainda está no frescor do casamento, na alegria, do matrimônio, da lua de mel, das grandes amizades e comece a jogar pedra nos outros. Tenha paciência. Modere-se. Depois de 45 anos, você terá mais experiência para falar. E não vai precisar maltratar os outros. Eu, depois de enfrentar as cortes americanas e me tornar habilitado para fazer casamentos. Porque aqui, aonde eu tirei a minha documentação, só quem é registrado na corte pode fazer casamentos. Só. Se ele não é registrado, ele não pode. Mas há pessoas que eles vão falando o que lhe vier na cabeça, não o que está na Bíblia. Eu não vou citar o nome deste cidadão, porque há pessoas que não se sentem bem e eu também não me sinto bem. Mas eu vou prometer a vocês uma coisa. Toda vez que uma mãe entrar em contato comigo e reclamar que ouviu mensagem deste pregador ou de outros pregadores e o filho ou a filha ficou perturbada, eu vou dar resposta. Recentemente, uma irmã entrou em contato comigo dizendo que o filho ouvindo deste dito pregador que a igreja vai passar pela grande tribulação e ele ficou perturbadíssimo. Igual a mim quando era menino, eles falavam a torto a direito, sem responsabilidade, porque eles não se importavam nem com a alma deles, nem com a alma da família deles. E eu ia dormir assustado, preocupadíssimo, procurando uma saída bíblica e não tinha, porque era menino, 10 anos, 11 anos, 12 anos, e eles no púlpito, recebendo o dinheiro para não fazer nada. Isto não vai ficar assim enquanto eu viver. Se a pessoa pregar um assunto errado fora da Bíblia e perturbar a paz de alguém, prepare-se, eu vou dar o troco. mas eu vou dar o troco segundo a palavra de Deus. Porque existem mensagens expositivas, temáticas, existem mensagens diabólicas que perturba o rebanho de Deus. Não vou deixar sem dar resposta a todos eles. Tão certo como vive o Senhor. Também quero falar, explicar a vocês, porque eu falo moderadamente, porque os meus vídeos, por bondade de Deus, alcançam 211 países. e muitas pessoas que conhecem a língua portuguesa como segunda língua ou terceira língua, se eu falar muito rápido, elas não entendem. Então, falo moderadamente, mas eu sou locutor, eu tirei curso, eu fui para a escola, com 20 anos, eu já estava ao redor do mundo em ondas curtas. É? Alguma experiência eu tenho sobre isso. Número 2. Por que não grito? Você já viu que um professor catedrático, ele não grita? Por que que ele não grita? Porque ele tem a matéria. quando a pessoa grita, na verdade, ele está fazendo um barulho enorme para que o raciocínio da pessoa não funcione. Porque ele não tem argumento. Aí ele precisa gritar. E quer trazer uma alegria pentecostal que não é pentecostal. Alegria pentecostal é de Deus. Ela vem de Deus. Não é provocada pela carne, pelos gritos e até berros. Em um ano eu pregui duzentas vezes. Vocês já imaginaram se eu ficasse aos berros duzentas vezes em um ano, como é que ficaria a minha voz? Pense em Jesus Cristo, que preveva todo dia. Às vezes, a Bíblia diz que Jesus falando em alta voz. Por que foi notado que ele falou em alta voz? Porque ele falava em voz normal quando se dirigia ao povo. No passado, quando ainda não tínhamos equipamentos moderníssimos de som, o pregador tinha que falar mais alto, mais forte, e tinha que ter um timbre de voz muito perfeito para que o ouvinte pudesse entender o que ele dizia. Com o advento da nova tecnologia, não foram mais necessários gritos, porque o povo ouve perfeitamente em qualquer lugar da reunião o que se fala no púlpito. Eu trabalho nesta área por muitos anos, trabalho em estúdios de gravação, atrás de mim aqui tem um estúdio de gravação, eu trabalho nesta área, sou muito feliz por Deus ter me dado esta oportunidade. Não apoio aquele que fica aos gritos, porque grito é uma coisa, unção do espírito é outra. também quando você prega, você mesmo sem querer forma discípulos. Eu me visto do modo que estou hoje aqui desde os 17 anos, sempre assim, porque há pregadores que botam barba, depois tiram, depois põem de novo, depois deixam um bigode grande, depois tiram. Não, eu nunca fiz nada disso, sempre nesta postura que meu pai uma vez falou, quando eu era menino, eu ouvi ele falar, e achei que ele estava correto, que o pregador não deve estar se exibindo publicamente, ser metro sexual, roupas caríssimas para impressionar o povo, relógios caríssimos para que o povo pense que ele tem dinheiro, e quando o povo não nota, ele diz assim, eu sou muito rico, e eu respondo com a bíblia, diz este rico, e não sabes que é um pobre, miserável, cego e nu, é a palavra que responde, mas eles não conhecem mais nada de palavra, também nem querem conhecer, e estão levando o público ao delírio da carne, então, pessoas que formam discípulos, eu conheço um pregador no Brasil, que ele me chama até pelo primeiro nome, mas ele tem o costume de fazer assim, assim, com a cabeça, e os que seguem ele, fazem assim também, parece que nem percebem, então, quando você está pregando, está ensinando, está formando discípulos, portanto, muito cuidado com seus trejeitos, seus modos de se comunicar com o povo, porque discípulos, eles vão copiar você, também, entre estas quatro coisas que citei, porque gritam, porque não tem argumentos, formam discípulos, e o último são os que buscam as riquezas, ora, um moço no Brasil, talvez um, não, até mais, insistem comigo para eu ir ao Brasil para um debate com um senhor da minha igreja que defende a prosperidade, ora, se eu vou sair de onde estou para ir a um debate sobre prosperidade, não, não há necessidade, e, até, em certos aspectos, apoiam este pregador, não no púlpito, mas fora dele, porque, no passado, ele era contra a prosperidade, depois ficou a favor, apoiava fulão de tal, depois brigou com fulão de tal, se aliu a outro, brigou com outro, assim, eles vão brigando igual cachorros, cães, não ofendemos os cães, porque os cães não têm entendimento, mas o homem tem, a minha resposta para todos que defendem o assunto da prosperidade, vou dizer em primeira mão que riqueza não é pecado, que Deus é que tem mais riqueza neste universo, é Deus, e ele não está em pecado, o problema é você desejar aquilo que não é seu, e há pessoas que dizem, eu quero ser rico, eu quero ser rico, e a Bíblia diz que muitos ao desejarem riquezas, caem laços de tentação, por quê? Dor-se ao sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a riqueza do rico não o deixa dormir, você sabe qual é a preocupação do rico? A preocupação do rico é ficar pobre, porque uma vez pobre, pobre para sempre, parece que é assim, né, ele pode ter uma rede de padarias, que fabrica 10 mil pães num dia, mas ele tem medo de dar um pão, que no outro dia vai vontade a ele, assim, são esses que buscam as riquezas, e para responder a todos, vou dizer, Pedro andou com Jesus, morreu pobre, Tiago andou com Jesus, morreu pobre, João, o discípulo amado, morreu pobre, eu preciso dizer que todos morreram pobres e alguns ainda em martírio, então esses que pregam a prosperidade, eles são os grandes mentirosos, porque eles dizem, Deus dá, Deus dá, ou Deus dá, dá, então peça a Deus, não peça a mim, pois se Deus dá, peça a ele, ele tem mais do que eu, peça a ele, mas por que você não pede a Deus, porque Deus não te dá, aí você engana o povo, e o povo dá, o povo que fica alheio a palavra de Deus, mas vocês vão pagar por isso, vai chegar um dia que essa história do lencinho que o irmão passou lá na porta do banco, virar à tona lá na eternidade, isso vai acontecer, essa história não está terminada ainda, aonde que lencinho apaga a conta, aonde que Jesus Cristo na sua palavra, ou os apóstolos ensinaram que era para fazer esse tipo de coisa para pagar contas, irmãos, devemos entender o seguinte, o banco não tem dinheiro, o dinheiro que o banco tem é o dinheiro que você deposita, então você ao depositar, o que acontece? O banqueiro dá aquele dinheiro a juro, e se a pessoa passar o lencinho e a conta desaparecer, ele vai ter que pagar a você, porque se ele disser assim, olha, emprestei o seu dinheiro e a pessoa não pagou, lamento muito, você vai dizer, não, problema é seu, quero meu dinheiro, e eu vou lhe dizer uma coisa, maioria deles são bancários, é, você pode ver, trabalhar em banco, ele sabe como manipular o dinheiro dinheiro e depois manipular a mente do incalto, eu não quero dizer que não se deva contribuir, não, a pessoa deve contribuir, ele não deve ser um crente miserável, mas não para o pastor trocar de carro seis vezes no ano, carros importados, tenha paciência, assim não dá, lembrando que no passado era um homem muito pobre, que eu conheci, esse é o problema, né, por que estou falando isso, porque novamente novos vídeos têm aparecido, novas pregações em público têm aparecido, maltratando pessoas, e desta vez agora é sobre o assunto a grande tribulação, que a igreja passará, em tempo vou dar a resposta, e o diabo que se arrume com as respostas dele, porque na palavra está muito clara, não deixei este mundo na minha infância, na minha juventude, na minha idade adulta, para servir ao Senhor, para depois descer fogo do céu para me consumir, né, aí eu diria que Deus não estaria agindo corretamente, esta que é a grande verdade, muito obrigado a todos vocês que assistiram este vídeo, entendam porque eu falo o que falo, que Deus abençoe onde você estiver neste mundo maravilhoso de nosso Deus, amém e amém.